Pronto, e é sobre esse assunto de mulher que eu tô querendo lhe falar, sargento. Estou à ordem. Você conhece a filha do delegado? Dona Lisbela? Sabia que ela tinha Bela no nome. Se anime não, que ali você não apanha nada. Você pode levar um recado pra ela? Isso eu não posso fazer. O delegado é uma fera. E a menina é de família, ainda por cima a noiva. Mas tá. O noivo daquele é até castigo. E o sujeito é mentir da carioca. O cabra nação em cabra-bó, menino. Mas só porque passou assim um mês no Rio de Janeiro, só fala cantando, entende? Mas você é multado na grana, mexe a bola do tenente. Não enfie seu caralho não, que você é a tola. Tem um rejeito.